É isso, pô, então solta do começo esse bagulho aí de GGP da ZL GGP da ZL Famosinho ou nem? GGP da ZL Famosinho ou nem? GGP da ZL Famosinho ou nem? Famosinho ou nem? Nada representa ou não? Feliz! Se tu quer pensar na sua vida, ouvir neguinho do cachê Tricô no MCMN, tu só ouvi safadez Tu clicou no Mandelão, tu só ouvi safadez Se é pau na boca e pau no cu E também pau na pau, na pau, na pau, na pau, na... Senta no bloco Senta no bloco Senta no bloco Senta no bloco Sentalo bruto, esse é o DJ do baile que vai acabar com tudo Sentalo sinto binho Cê vê, cê vê, t.'z Quero sintalo sinta Quero sintalo sinto Fو sem bizi Quero sintalo sinto Quero sintalo sinto Sé plantelão colado, o banelaio colado Pado com que ta vendo a viagem safada gidgotou violento Joga a serenga pra cima, moleque caralho, cai com o tom do dedo Joga a serenga e na piroga, sua puta não tá ligado, ninguém te pega sorrindo Vai não ouvindo, tá ligado com você, tá, ela perde você e sai O pônei te pega, vai, 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 vai Chupa, chupa, passa a língua, se lambuza a noite toda, toda Joga o cabelo pra trás e falo, 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 vem DJ Boquinha Olha o potencial que tem essas duas rodas, atenção das vagabunda, o famoso chama chota Sente o ronco, sente o ronco, sente o ronco, sente o ronco Enquanto tu vai sentindo, o setinha vai piscando Sente o ronco, sente o ronco, sente o ronco, sente o ronco Enquanto tu vai sentindo, o setinha vai piscando Enquanto tu vai sentindo, o setinha vai piscando Joga o foguete na curva, atração em duas rodas Quando passa elas viram o olho, é disso que elas gostam Sente o ronco, sente o ronco, sente o ronco, sente o ronco O meu foguetão virou um imã de xoxota Sente o ronco, sente o ronco, sente o ronco, sente o ronco O meu foguetão virou um imã de xoxota Logo o camelô pra trás e falo Toma, fala, 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 fala Toma, 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 toma � Joga um jogo comigo e vem passando de fase Tem doce e tem balinha, o resumo cê já sabe Primeiro vem fase a mente, depois me deixa molhada Por cima é cavalgada e de quatro é catu 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 Tudo porque é aventura dentro da favela Tem muita loucura, bala tem avessa Se quer conhecer ouro todas e ela toca pancada Toca a pancada na dica Do que a aventura dentro da favela Tem muita loucura bala Tem a ver se é sequer conhecido o mundo das e ela toca a pancada Toca a pancada na dica Do que a aventura dentro da favela Tem muita loucura bala Tem a ver se é sequer conhecido o mundo da z, ela toca a pancada Da favela só falta na dica Do que a aventura dentro da favela Tem muita loucura bala Tem a ver se é sequer conhecido o mundo da z ela toca a pancada Da favela só falta na dica Do que a aventura dentro da favela a noite virou e fez ela virar lá no baile do elimpe ele te botar pra mamar me bota Se eu trouxesse minha amiga pro lado de cá Eu mamava a noite toda com ela Ia revezar, ia revezar Tô alado, ia revezar Hoje eu quero te ver sorrir, não quero te ver chorar Senta, senta em cima da pica até eu fazer tu gostar Hoje eu quero te ver sorrir, não quero te ver chorar Hoje eu quero te ver sorrir, não quero te ver chorar Hoje eu quero te ver sorrir, não quero te ver chorar A balita cheia, ela trombando em mim Ela fica me olho nela, quer atenção Então toma, só sequência de saradão Só sequência de saradão A balita cheia, ela trombando em mim Ela fica me olho nela, quer atenção Eu não sei se você não tem nada Só se que você não tem nada Botala, 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 botala DJ DJ, moça, moça Botala, botala Botala, botala Botala, botala Botala, botala Vem louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Toma, 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 toma madeirada Travada, vamo que vaca, o que eu dou de você toma pirama, 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 pirama Al-al-al-alexia Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Eu sei ele, malvadão, e Alex é que te convocou Com nós o pedi é certo, sem sentimento de amor Comprou, me cerca, minha glória, o padrão já te confirmou Se quer cair com popô, novinha, tão cai Já que você duvidou do que sou capaz Tima certo depois do baile Se quer cair com popô, novinha, tão cai Já que você duvidou do que sou capaz É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão No bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E 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 o popôzão no chão Pode ir pra caralho E aí, M3 e minha maceta, minha maceta, minha maceta M3 e minha maceta O DJ M3 é o mais brabo da Zé, ó Ele come minha xereca, minha maceta sem ter dó Min maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta M3 é o mais brabo da Zé, ó Bota, 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 o bigode, o nome é chota, bota, 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 o bigode, o nome é chota De quatro que entra tudo, tá um tendão do caralho, de quatro, de quatro Bota na pipotinha, bota, 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 bota De quatro que entra tudo, tá um tendão do caralho, de quatro Bota na pipotinha 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 Heróis que sua mente já se adaptou com isso, né? Quando ouve o barulhinho de longe, já se sabe que é que o LCK E qual a foda dela tem as coisas, vai pra frente a barata No sofá da sua sora que vai começar a putainha Não tem esse beat não, olha quanto o beatzinho aí pode ficar melhor, mano Então dilata, 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 dilata A pupila dela dilata quando vê o lança na lata chacoalha Dilata, 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 dilata A pupila dela dilata quando vê o lança na lata chacoalha A pupila dela dilata quando vê o lança na lata chacoalha Dilata, 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 dilata A pupila dela dilata quando, ai caralho A pupila dela dilata automaticamente o coração acelera Sempre que ela me vê na maior chave, passa nome da favela Ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua pepa Ela quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar tua cheira Ela quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar tua ferera Pupila de lá Tô, 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 tô... Gostosa, seu olhar de felina entrega que se é perigosa Quando vê a tropa do set, sei que se apaixona Chamando minha atenção, tá doida pra fuder na onda Desce e vai novinho, tá me provocando Minha mão te enforcando, mostra quem tá no comando Toma, tapa, pede pra te machucar Mais uma vez, desce e vai novinho Tá me provocando, minha mão te enforcando Mostra quem tá no comando Toma, tapa, pede pra te machucar Mais uma vez Os genóis no comando, ela desce e não para Vem pra minha cama e eu te deixo maluca Toda assanhada ela pede na cara Toda safada ela pede na bunda Toca avocada, soca avocada Soca avocada nessa vagabunda Soca avocada, toma Se vai novinho, tá me provocando Vai ficar de quatro e pena que eu vou te empurrando Toma, tapa, pede pra te machucar Mais uma vez Toma, 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 tapa, pede pra te machucar Mais uma vez Tchepeto, 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 tchepeto Foi praticante do amor, tesão, subiu com adrenalina Sensual e safadinha, essa tchuca já é minha Então despoza os moleque do torro, tá forte de novo De meca ou de vovo, passando na tela do seu celular Tá trajado de eck, bolado com ouro Então brota vai beber, pra sentir a energia Eu dou tapa na sua bunda e tu cai rebolando por cima Eu dou tapa na sua bunda e tu cai rebolando por cima Eu dou tapa na sua bunda e tu cai rebolando por cima Carrebo cai rebolando por cima E tu cai rebolando por cima Alô, tô te ligando pro jet no pinho de chef sem carro Na brisa do teto solar fumando canki jogando popô Não dá ela em brazo, sente o ronco do motor Vai ser só tapa na rapa, menina cabala, vai, joga o popô Deixa ela jogar, vai, 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 vai Com a bunda ela cai, 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 cai Deixa ela jogar, vai, 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 vai Com a bunda ela cai, 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 cai Deixa ela jogar, vai, 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 vai Com a bunda ela cai, 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 cai Deixa ela jogar, vai, 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 vai Com a bunda ela cai, 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 cai G. Mão conhece o G. Pados in todo brasil Essa идеia G. Mills dunk go Mais uma poesia Outra day Vambora Vamos vai. A luz do lua deixa o clima quente Illusente pra nos dois transar Luz apagala No quarto fechado Momento propício Vai, 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 bota a checa pra sua Então vai, 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 bota a checa pra sua Bota a checa pra sua Bota a checa pra sua Tchau, tchau, tchau Sei que a gente terminou, cada um foi pro seu lado Mas o clima tá propício pra quebrar o combinado Vamo ali no beco, que eu te mostro Empinadinha, vou te colocar na moto Eu vou te pegar só dessa vez Amanhã tu volta sem minha ex Eu vou te pegar só dessa vez Amanhã tu volta sem minha ex Eu vou te pegar só dessa vez Amanhã tu volta sem minha ex Vou tomar de lado, de frente, de cota Bem devagarinho, do jeitinho que tu gosta Joga, vem por cima, rebola daquele jeito Tava com a alta, desce, põe-se no teu peito Um, dois, 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 dois Forma ali no beco que eu te mostro Tempina que eu te conheço Apenas o gosto, o gosto, o gosto Mas eu não vivo, eu não sei como eu GP, GP, 12 Ritmo, ritmo quente, batido, envolvente Pancado de brisa que subiu na mente Final de semana começou na terça Churrasco com brejo, batom de cereja Ela passa na boca, fecha a maçaneta Quando ela se solta, cai de sobremesa Ela passa e volta com sutileza Com piro na boca, tem delicadeza Ela passa e volta com sutileza Com piro na boca, tem delicadeza Ela passa e volta com sutileza Com piro na boca, tem delicadeza Ela passa e volta com sutileza, com piru na boca É brincadeza Quem não é, não se esconde por isso mesmo Sem papo de love e sem sentimento Quer sete mina, sete namorada E também sete puta pra foder no pelo Então vai, vê se não se acanha Sem love e sem sentimento Tô tipo ru forte, te troco Forças, te fica molhado, é botada lá dentro Então vai, vê se não se acanha Sem love e sem sentimento Tô tipo ru forte, te troco Forças, te fica molhado, é botada Lá dentro, é botada, lá dentro, é botada Lá dentro, é botada, lá dentro, é botada Lá dentro, é botada, é botada Vai, 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 vai Gente, abomatiza o mestre da cachorrada Ai, vai, vem, 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 vem Dá uma olhada, 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 olhada Digamosão, manda pra ela, seu filho é da... Tá na minha, você tá aqui a sua, pera, tá me machucando Amorzinho meu, terebaixo Aos pouquinhos cê me bate Da-de-da-na-na minha Você tá aqui à sua, pera, tá me machucando Amorzinho meu, terá baixo Aos pouquinho cê vai me botar 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 Se conceito é confusão Para o vento que essa fada Eu tô te botando Se conceito é confusão Para o vento que essa fada Essa fada Essa fada Essa chuva acha que pode Coznéia, coitada dela Foda-se a chuva 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 Conta pra ninguém é o nosso segrede Então toma, toma, senta, cai Toma, toma, senta, vai Toma, toma, senta, cai Vou lá no bem, lente, por cima tu Cai, por cima tu Cai, por cima tu Decepções, relações, coisa de momento Nunca foi questão de falta de sentimento É que a vida cobra, eu tô vivendo a tal da vida cara Tomi e Lacoste é fraco quando cê tem muita bala Meus manos andam só de esporte fino com Prada Passando a maleta pra frente com porte e marra Então vai, finalista da escolha que eu fiz pra hoje Tô ouvindo ritmada até se rebolando o Fronze Tô ouvindo ritmada até se rebolando o Fronze GTTM 2 他的 Não conhece o GM, vamos em todo o Brasil O Bac mets schon tá num party DJGV, tu tem que respeitar SGP,B,URAGEM A CIDADE NO BRASIL